E quem gosta de diversão não pode perder a comédia que sobe ao palco do teatro do Sesc neste sábado. Silvio Guindani e Ângelo Paz Leme estreiam a comédia dramática sobre um reencontro de amigos. A Confissão conta a história de uma antiga namorada que revela novidades quando os amigos Vince e John reencontram a jovem Amy após 10 anos. Eles resolvem esclarecer um assunto mal resolvido que parecia esquecido, mas que pode transformar esse reencontro num perigoso acerto de contas. Ao longo da peça, Vince, John e Amy são provocados a revelar segredos, deixando transparecer suas verdades, ressentimentos e acusações. O objetivo é envolver a plateia, deixando dúvidas sobre quem está sendo honesto nessa relação. A peça sobe ao palco do teatro do Sesc neste sábado, às 8 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos a preços populares.